Oi pessoal mais uma vez aqui no flagrante da Nutri e hoje para falarmos sobre manteiga ou margarina qual consumir a manteiga ela é um produto natural porque ela é produzido a partir do leite da gordura do leite ou melhor da nata do leite que vai virar um creme de leite vão ser separados então a gordura dos líquidos e que vai dar origem a manteiga por esse motivo que ela é rica em gordura saturada e colesterol porque é uma gordura animal e deve ser consumida com moderação porque a gordura saturada e o colesterol de origem animal estão relacionados ao aumento da LDL colesterol no nosso organismo portanto o excesso de gordura saturada e de colesterol podem ser prejudiciais mais a saúde e devem ser consumidos com moderação e a margarina como que ela é feita a margarina a margarina é um produto industrializado que é produzido a partir de óleos vegetais ela não é natural sendo um produto de origem industrializada ela vai conter muitos compostos químicos dentro da sua composição conservantes estabilizantes entre outros compostos e que na maioria das vezes eles são utilizados para melhorar a textura para melhorar o sabor e também para conservar o alimento durante muitos anos as margarinas elas foram produzidas por meio da hidrogenação dos óleos vegetais que torna o produto mais sólido ela forma mais gordura trans que é uma gordura hidrogenada que é a gordura que forma mais LDL colesterol prejudica mais a saúde ela leva a mais deslipidemias e doenças cardiovasculares atualmente existem margarinas mais saudáveis do ponto de vista das gorduras porque hoje o processo utilizado é de interesterificação e o que significa que elas não são mais hidrogenadas até o momento esse processo de interesterificação não mostrou evidência de prejuízos para a saúde elas também são acrescidas de vitaminas antioxidantes e de ômega-3 o que torna o produto de melhor qualidade para a saúde do nosso organismo porém por não ser um produto natural muitas vezes teremos outros compostos que não são só os compostos dos óleos vegetais como são produtos industrializados podem ter compostos indesejáveis que são adicionados para dar textura sabor e conservar o produto as margarinas do tipo light tendem a ter menor calorias por conta da menor quantidade de gordura entretanto elas vão ter um pouco mais de de compostos químicos normalmente para compensar essa quantidade menor de calorias dessa forma a pergunta é qual consumir depende temos que ler os ingredientes temos que aprender a ler os ingredientes e ver qual delas é mais natural é mais saudável por exemplo a margarina se ela é feita com a gordura interesterificada e não tem tantos compostos químicos ela é mais saudável portanto devemos considerar todos os fatores acima citados e olhar os ingredientes qual a recomendação bom a recomendação é que a gente olhe os ingredientes e consuma qualquer uma delas com moderação em pequenas quantidades e que esse hábito não seja diário para uma orientação mais adequada é sempre melhor procurar um nutricionista esse foi o flagrante da nutri de hoje e até a próxima